Olá, bom dia, gente, uma ótima sexta-feira aí a todos, ótimo final de semana, né, com ótimo garimpo, a todos mesmo, é o que eu desejo. Gente, eu vou mostrar uma pedra aqui pra vocês, é, como diz muita gente, né, estourada, quebrada e partida, mas não importa, né, gente, que ela seja, é, não importa que ela seja tudo isso, né, é, eu vou mostrar só um negócio aqui, esse azul é do pano do chão, do chão não, da mesa, né, que é uma mantinha ou esse azul dela aqui, eu virei ela aí, desculpa, gente, é dela, né, esse azul. Claro, desculpe que eu desfoquei aqui, ó, agora está melhor. Muitos vão dizer, claro que é do pano. Eu vou tirar meu dedo, está do mesmo jeito, não está? Eu vou colocar meu dedo, então o meu dedo é transparente. Se for ver assim na prática, o meu dedo é transparente. Olha pra vocês verem, estou com o dedo na frente, vou tirar, tirei o dedo, continuando do mesmo jeito, né, né, aí, ou eu sou mágica, né, gente, só pode, né, não é verdade? Só pode. Então, vou fazer de novo, mas eu queria fazer bem, a imagem bem e lúcida. Ó, muitos falam, o pano azul, claro que a pedra, ela é transparente, tá, azul, tira o dedo, né, aí, coloca o dedo, o dedo meu está atrás, né, e, ó lá, tá vendo? Ó lá meu dedo, ó lá, e eu vou virar ela, e o azul, e o meu dedo está aqui atrás, ó. Então, o meu dedo é transparente ou eu sou mágica? Né? Eu queria que vocês vessem, gente, que essa pedra, ela tem um azul dentro dela, uma faixa, né, tipo a inclusão azul, muito bonita, muito bonita mesmo, sabe? É, é claro que eu vou pôr ela aqui, ó, aí vocês vão falar, não, esse azul ali é do pano, mas daí ela estaria inteira, ó, ela estava inteira, azul. Ela estava inteira. Aí vocês falam, não, é do pano, eu vou erguer e vou colocar meu dedo atrás. Tá vendo? Vocês estão vendo, gente? O que que eu tô querendo passar pra vocês? É, desculpe se a imagem não estiver boa aí, gente, aqui, o sol tá nascendo agora, né, aqui, saindo agora, aqui. Claro que ele já nasceu há muito tempo, né? E, mas, aqui agora que ele tá batendo no meu vitrô, tá chegando aqui pra mim, né? E, muito bonito, vai ser um dia maravilhoso, né, acho que vai ser uma ótima, ótimo fim de semana aí, pra gente poder garimpar um pouco. Tem muitas coisas pra fazer, mas quero sair e garimpar. Quero, vou mexer também com meu ouro, né? Vou tá saindo aí atrás do ouro. E, olha aqui, agora tá dando pra ver muito bem, gente. E eu vou tirar meu dedo de novo. Tirei. E o pano tá aqui, azul, minha unha azul. Então, tô fazendo essa mágica pra vocês, ó. E o meu dedo voltou. Então, o meu dedo é transparente ou é uma mágica? Hein? O meu dedo é transparente, o meu dedo não tá pintado de azul. Olha lá o meu dedo, ó. Olha lá o sinal de eu apertar na pedra. Vou colocar ele de novo. E vocês viram que ela é azul por dentro. Então, aí é pra quem diz, às vezes, sua pedra é rachada, sua pedra é estourada, sua pedra é partida. Sua pedra é rasgada. Não são todas, gente. Ponha isso na cabeça de vocês. Não tô falando pra todos. Eu tô falando pra quem, às vezes, não observa direito uma pedra. Pra quem dá opinião sem observar. Sabe, acha que sabe de tudo, mas não... No final das contas, não sabe de nada. De nada. Porque, às vezes, a gente acha que sabe tudo e não sabe nada, gente. Por isso que existe a humildade. A humildade de conhecer as coisas. A humildade de acreditar. De confiar. E eu confio nas coisas que eu acho. Eu confio, gente. Eu não tô dizendo que eu sei tudo. De jeito nenhum. Não sei nada. Mas eu, eu observo. Eu sou humilde. Entendeu? Acima de tudo, eu sou humilde. E eu gosto de observar as coisas. Entendeu? Então, agora, aí, pra quem, às vezes, gosta de criticar. Todos nós temos direito de falar. Todos direito de alertar um amigo aí. Não, não é esse tipo de pedra. Não é. Não é esse tipo de pedra. Você tá errado. Ou, dá uma dica aí. Como muitos amigos meus. Ajuda eu. O Adão ajudou muito. O Sia me ajudou muito. Muitos amigos me ajudaram, gente. É uma imensidade. O Carlos Souza. Ah, eu esqueci o nome dele. Um amigo que eu gosto muito. Que faz faca. Esqueci o nome dele. É um nome meio complicado. Ele me ajudou muito. Com muitas dicas. São muitos. São vários. Rosana. Carmelita. A Aida ajudou muito. A Aida me ajuda muito até hoje. São vários, gente. Se eu for falar aqui. São muitos. Rose. São uma infinidade de amigos. E me ajudam. E me ajudam. Mas, gente. Não são todos assim. Tem uns que, às vezes, por maldade mesmo. Por maldade, sabe? Quer detonar a pedra. Quer detonar, sabe? Mas, você para e pense. Ou eu sou mágica. Ou meu dedo está pintado de azul. Eu não sei como. Olha aqui. Olha. Desculpe desse vídeo ficar comprido. Eu sei que muitos não vão ver. Mas, é uma coisa que eu queria estar mostrando para vocês. E ela tem arco-íris. Só que eu não vou fazer arco-íris. Eu queria mostrar isso aqui, ó. Tirei o dedo. Então, muitos vão falar. Ah, ela é transparente. É claro. O pano está lá. Agora, eu trago o meu dedo. Meu dedo está atrás dela. Entendeu? Meu dedo está atrás dela, ó. E o azul continua. Então, gente. É isso aí. Vou desejar um dia abençoado. Observe a pedra. Presta atenção na pedra. A pessoa tem que ser humilde para prestar atenção nas pedras. E ler a língua das pedras. Porque elas também, às vezes, querem falar. Só que a pessoa não deixa ela falar, né? A pessoa vem logo berrando em cima dela. Então, presta atenção. Presta atenção que, às vezes, a beleza está na onde a gente vê, gente. Tá bom? Eu desejo aí um ótimo dia. Um ótimo final de semana. Aqui está uma lição de vida, gente. Aqui está uma lição de vida. A humildade sempre. Sempre. Tá? Olha aqui. Uma linda pedra com a mancha azul. Mas não é por causa do pano, não. Olha que linda. Vou tirar meu dedo. Olha. Ela fica toda meio azulada. Agora eu vou pôr o dedo atrás dela. Olha. E o azul continua. Tá bom, gente? Um abraço aí, gente. Fica com Deus. Ah, não se esqueçam de inscrever no canal. Deixar seu joinha. Seu comentário. Ativar o sininho para receber novos vídeos. E eu agradeço de coração, gente. Um abraço aí. E fica com Deus. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá.